Música Das 156 pessoas que estavam no palco na hora do acidente de Americana, todas correram risco de vida, muitas se machucaram, outras perderam seus instrumentos. Hoje, um mês depois, elas continuam sofrendo as consequências do acidente. O espetáculo não pode parar e a orquestra voltou a tocar uma semana depois do acidente. Desfalcada de músicos e instrumentos, a solução foi alterar todo o repertório, ao invés das grandes obras de Beethoven. Prevenir novos acidentes. Eu me recordo há alguns anos, muitos anos, que toda a seleção...